Música Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo Hoje falando de esporte radical Lembrando que agora no final de março Será realizado aqui em Montes Claros Mais uma edição do Troféu Bola Cheia Uma parceria com a Universidade Estadual de Montes Claros 50 anos da Universidade Tenho orgulho de falar que faço parte dessa história da Unimox Nós que quando estudávamos lá Brigamos pela estadualização E hoje ela é de fato uma das melhores do Brasil Ao reitor e a todos os profissionais Tenho orgulho de falar que estudei na Unimox E o Denart que é um dos coordenadores Lembrar que o Troféu Bola Cheia Muitos pensam que é só futebol Na verdade não é futebol É todos os esportes radicais Vôlei, basquete, esportes especializados De modo geral Tem uma polêmica esse ano que talvez não seja premiado O futebol amador Porque não se sabe até hoje quem foi o campeão Se decidir até lá Estamos nessa comissão organizadora aí também Tico, já tem os indicados aí do Troféu Bola Cheia? Dos esportes radicais Inclusive, só voltando um pouco com relação ao Troféu Bola Cheia Eu acho que é um exemplo a ser seguido Eu conheço alguns eventos dessa importância Que trata do mérito esportivo dos atletas Que é como você falou Eles valorizam mais a questão do futebol Os outros esportes de massa Que está mais na mídia E esse Troféu Bola Cheia de Montesclados aqui Ele considera do futebol ao skate A todos os esportes Então é um exemplo a ser seguido Eu quero parabenizar o Denart Pelo brilhantismo que é esse evento Você também faz parte da equipe Comissão organizadora, né? Pois é, então Faz parte junto com vocês lá Com muito orgulho E no esporte radical Foi indicado do motocross profissional O piloto Gustavo Gugu Que foi o destaque em 2011 Moleque que anda muito Foi o campeão da categoria intermediária Do supercross Campeonato do nosso milenio de supercross E do velocross também ele foi campeão E da categoria de base do motocross Quem foi indicado foi o Ruanzinho Juan Oliveira Ah, Ruanzinho, lá do Indio É, do Indio Então, aquele menino Ele tem 11 anos de idade E ficou ranqueado na Superliga Brasil de motocross Que é o evento brasileiro Quem acompanha o nosso programa Lembra que nós trouxemos o Ruanzinho aqui Inclusive ele trouxe a moto dele aqui no estúdio Nós gravamos com ele na moto Muito bom, garoto Então, ele foi indicado ao Troféu Bola Cheia Por ter conquistado o sexto lugar No ranking brasileiro de motocross Então, é um dos clarenses Que ficar em sexto lugar Sexto lugar Entre 50 participantes do Brasil inteiro Ficar em sexto lugar Então, foi indicado por isso Falar de esporte radical O último final de semana foi realizado o Extreme Radical Extreme Radical O que que é? A nossa equipe esteve lá também, né? Esteve a equipe Canal 20 esteve lá Estive lá Nós estamos em todas Está em todas Canal 20 está em todas E um trabalho muito bom Quero parabenizar a equipe do Canal 20 A equipe presente, competente Entrevistaram vários pilotos Inclusive, entrevistou o piloto Bruno De Curvelo Que ele é campeão brasileiro de Willen É, da região brasileira Campeão brasileiro de Willen Manobras Radicais Ele foi convidado pela Radical X Pela Radical X Para estar ontem presente neste evento Que é um evento organizado pela Asa Suspensões A gente convidou este piloto Que estava aí em Curvelo Ele veio aí, fez algumas manobras O público aplaudiu muito Calor, som, velocidade Os três ingredientes invadiram o parque de exposições Num evento que reuniu motores e som automotivo de alta potência O que eu acho bacana dos eventos automotivos Talvez para quem está vendo de fora é diferente A gente já acostumou Porque automóvel é uma paixão nacional Você vai ver aqui que tem criancinhas com pai de um ano Tem senhores de idade de 60, 70 anos Jovens A paixão automotiva é muito grande A sociedade precisa ver isso As autoridades Dar mais importância para este tipo de evento Então a gente está precisando mesmo de eventos deste tipo na cidade O momento mais radical ficou por conta dos pilotos Que deram o show O Montes Clarense Jefinho É campeão mineiro nas categorias drift Que em inglês significa tração E 360 graus Ele fez bonito para o público Que ficou empolgado com as manobras Hoje vai ter um show de 360 E o que Montes Clarense nunca viu Um drift Que normalmente são os japoneses que fazem no Japão E eu com vários treinos Vários esforços Lá em Goiânia eu consegui aprender E eu trouxe para cá para mostrar para o pessoal hoje Sofrimento mesmo durante a apresentação de refinhos Só para os pneus Desculhidos sem pedra A cada jogo de pneus são um par Um par de pneus A cada dois pneus são três minutos de manobra Aí a gente troca, coloca mais dois E por aí vai Até a adrenalina acabar Hoje vão ser seis pneus Três pares Outra apresentação que levantou a galera Foi a dos motociclistas Que se arriscaram em manobras ousadas Marcos Vinicius é de Diamantina E trouxe para Montes Clarense Uma sequência de arrepiar Então cara O negócio é não acelerar E tem uma galera aí Tem campeão brasileiro aí Tem uma galera boa aí Vamos fazer uma exibição bacana para o pessoal aqui Algumas manobras de wheeling O esporte está crescendo muito no Brasil Com certeza O pessoal está percebendo As empresas estão percebendo Que compensa investir no esporte O esporte chama atenção O esporte exige muita dedicação Então o esporte bacana Vai ficar bom demais hoje Com certeza Uma das principais atrações Foi Bruno Rodrigues Que recentemente conquistou O campeonato brasileiro De manobras Na categoria wheeling Em que os pilotos Se equilibram sob uma roda apenas Ele se apresentou Com duas motos modificadas Para aumentar a adrenalina Aqui As motos que a gente usa A gente modifica Põe freio do lado esquerdo Freio hidráulico Que é o freio mais preciso A gente aumenta a coroa A coroa da motocicleta Para ficar com mais potência E também Como vê O disco da motocicleta Ele é maior Ele tem duas pinças de freio Tem freio do lado esquerdo Freio pedalzinho De cadeirinha O que acontece E as motos são Carburada e injeção As motos de injeção Não precisa regular Porque elas já estão prontas As carburadas Tem que regular Aí eu ando nessas duas categorias Na 250 Estou andando agora De quatro cilindros Que é essa de 600 para cima De 600 a mil O público ficou bastante empolgado Com o que viu Para quem assiste Pode ser difícil de acreditar Mas os pilotos afirmam Que o que fazem É seguro É perigoso A manobra é perigosa Mas o que acontece O piloto vai treinando E vai adequando as manobras Aí tem que estar sempre Consciente do que está fazendo Para não trazer risco ao público Eu treino bastante Para andar seguro São manobras de perícia Mas são manobras conscientes Todos falam Você é louco Não Eu sou consciente Se eu fosse louco Eu não estava fazendo isso Mudando da potência dos motores Para a dos alto-falantes O Xtreme Radical Também estava cheio de atrações Claudio é de BH E há 20 anos Trabalha com o som automotivo Ele trouxe para Montes Claros O que há de mais moderno no setor Hoje eu trouxe uma carretinha Com a novidade Que é Os alto-falantes Rambo É 4.7 Que vai ser O lançamento dele Agora em março Por enquanto Só Aquele ali que tem Ainda no momento Só esse carro Que está utilizando Para teste E tudo Foi aprovado Vai começar a ser vendido Agora em março Bom, nós vamos para mais Intervalo comercial Daqui a pouco A gente volta Para continuar A bater o papo Com o Tico E ele vai falar para a gente Qual que é a programação Dos eventos para 2012 Sai daí não Que já já a gente volta Vamos lá Legenda por Sônia Ruberti